Como você resume o jogo de hoje, jogo até, acho que da parte da sua equipe, o segundo tempo melhor do que o primeiro? Sim, foi um... Primeiramente, boa noite, Robson. Foi um jogo bom para a nossa equipe. Nós temos que saber reconhecer também que encontramos um adversário que nós sabemos, que é um adversário com qualidade, um adversário que é muito forte nos enfrentamentos, que marca em todos os momentos do jogo no encaixe e dentro disso aí nós tivemos um pouco de dificuldades no primeiro tempo. Começamos bem esse primeiro tempo, mas depois a gente perdeu um pouquinho de controle do jogo. No segundo tempo, consertamos no intervalo, acertamos alguns, fizemos alguns ajustes, melhoramos e pronto. E aí entra a qualidade da nossa equipe, os padrões que eu venho significando para vocês, os comportamentos, a ideia. Tivemos oportunidade, eles também tiveram um pouco de critério durante o jogo, mas eu acredito que ao final, ao final, venceu quem fez mais por merecer dentro da nossa estratégia. E eu falto a falar, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, muito difícil por todas as circunstâncias. É uma equipe que veio moralizada, uma equipe que estava invicta a alguns jogos aí. E eu só tenho que enaltecer o trabalho dos nossos jogadores, tantos os que estiveram em campo, quem saíram jogando, como aqueles que entraram, que foram bem. E ao final, essa vantagem é uma vantagem boa. Porém, a gente vai continuar trabalhando como sempre. Não existe ninguém bobo no futebol. Bobo é quem acha que tem algo bobo. Dentro desse trabalho, dentro desse padrão dia a dia, conversando muito com os jogadores, treinando, falando sobre o adversário especificamente, a gente vai tocar a semana. Então, vamos lá.